Bom dia, pessoal! Tudo bem? Então, vamos começar hoje a palestra. Eu gosto de fazer, geralmente, na forma de oficina, que o pessoal possa ter a mão na massa também. Mas, dado o tempo que a gente tem disponível, eu vou fazer uma forma de palestra. Como a gente pode utilizar essa técnica de screencasting para produzir vídeo-aulas? Aqui eu falo para o ensino de química, mas, na verdade, o ensino de qualquer tópico, ou qualquer conteúdo. Tanto é que lá dentro da palestra tem uma aula que faz para biologia, por exemplo. Dado que vocês tenham esse complemento para o conteúdo, a gente pode ficar de aula para qualquer área do ensino. Então, a gente vai aqui. Essa palestra, esse curso, essa oficina, a primeira vez que ela está focada pelo screencasting. ocasiões anteriores, eu abordei, na forma de produção de vídeos, as genéricas, não apenas do tipo screencasting. Então, é a primeira vez que eu falo apenas do screencasting, que é uma técnica bastante útil, que eu, particularmente, utilizo bastante para gerar material didático. Eu sempre coloco o meu material, o material digital também, que eu coloco no meu blog, no digital.org, que é um blog pessoal. É um diário de um químico digital, então, como um bom químico digital, tem que ter a minha versão digital aqui, que monta a minha cadeia digital aqui. Tem a página do Facebook, a página do blog, se vocês quiserem passar lá, dar uma curtidinha, eu não vou reclamar. Mas também não é obrigatório vocês, realmente, só se achar legal. Tudo que eu posto o blog, acaba caindo lá também na página do Facebook. Na página do Facebook, eu posto algumas coisas que eu vou achando pelo Facebook, ou nos sites da internet, que eu acho legal. Podem fazer um livro de sítio aqui, ou não, né? Eu posso postar piadinhas, um F lá. Vocês precisarem aí, montar tudo e o meu e-mail, marciomarques.com.br e... Não me deixem esquecendo, tem que passar um posto de presença no final para o Governo de Estrela da Organização, projeto da professora Renata Bordena, e eu sou um colaborador do projeto. Bom, então, vamos começar com o assunto screencast, propriamente dito. Eu fiz um slidezinho de divulgação durante a semana, né? Para passar, no início dessa, chamando o pessoal para participar. E, claro, isso aqui não é o meu desktop. Esse é o desktop que eu pedi lá no Google e-mail. Eu não ia botar o meu aqui, né? O meu ia aparecer coisas engraçadas aqui, tipo Pokémon online, né? Essas coisas aí, né? Esse aqui é um desktop de nele. E aqui eu botei uma janelinha, né? Da linha de comando do Windows, né? E botei o assunto da palestra. E por que eu botei a janelinha? Porque ele pontilhava em volta. Porque, como eu botei a palestra de screencasts, né? Ou screencasts, na técnica, eu estou estimulando, né? Que essa palestra aqui, né? Está sendo dada na forma de screencasts. Então, quando a gente base a screencasts, os softwares geralmente querem selecionar qual janela ou qual parte da tela que eu quero registrar, que eles fazem esses fotos com o screencasts. E aí embaixo está um íconezinho de gravação que também aparece em todos os softwares de screencasts. Sempre aparece ali um tempo de gravação, um microfonezinho. Então, é uma simulação do ícone screencasts para ter uma ideia do que a gente vai falar. Bom... Então, sejam bem-vindos a essa palestra sobre screencasts. E eu gosto de falar um pouquinho, não muito, da parte teórica. Eu gosto mais de meter a mão na massa. Gosto dos aspectos práticos das tecnologias da informação e comunicação. Aliás, até o termo tecnologias de informação e comunicação, tinha que estar refasado. Hoje em dia já está se referindo só o termo tecnologias digitais de informação e comunicação. Esses tecnologias da informação e comunicação não são digitais. Eu foco mais nas digitais. Bom... O que que tem assim na inquérito? Tem uma definição aqui que... Aram表 Vinc, que foi me orientando lá em Santa Maria, na Lívia... Agora está terminando doutorado na FUN. Ela fez um trabalho de conclusão sobre screencasts. Aliás, ela tirou vários screencasts depois que eu vou mostrar pra vocês. Que a gente publicou lá em 2012. Um artigo. O que que tem assim na inquérito? É uma técnica que consiste em gerar filmes que registram atividades apresuradas até ao computador. Não precisa ser só um computador, por exemplo Eu posso gravar o que acontece na tela de um celular Tem software de screencast para isso Não são tão conhecidos, mas eles existem Essa filmagem pode ser conhecida de comentários visuais ou narrados Ou seja, eu posso colocar notas escritas no vídeo Eu posso inserir essas notas Para que alguém que esteja visualizando o meu screencast Seja informado sobre algum aspecto importante Que está sendo exibido na tela naquele momento Ou narrados Eu posso simplesmente ignorar essa possibilidade de colocar comentários visuais E posso simplesmente colocar narração Ou posso fazer um visto dos dois Eu posso fazer narração e o acréscimo dos comentários visuais Então eu coloquei lá Eu coloquei lá no meu blog, isso entra no ano de 2011 Então, sim, de 2011 Conheça a tela dele no screencast Já tem uma postagem lá no meu blog Depois quando vocês acessarem o meu blog Vocês clicarem na apresentação aqui Vocês vão cair direto nessa postagem Eu peguei também uma definição um pouco mais comprida de screencast De um aluno do qual eu fui co-orientador Ele era um aluno da matemática, mestrado em matemática Mas eu fui co-orientador porque ele ia ensinar outras pessoas a usar um software, o GeoGebra E ele estava pensando em criar um tutorial Só que ele queria fazer aquela tradicional técnica de tirar uma criatura de tela E colocar no documento E aí eu era professor nesse mestrado de ensino de física e matemática Eu dava a disciplina de imedias Que vem a sentia E ele disse assim O que eu posso fazer? Cara, vamos testar uma técnica nova Nova para mim na época Estou aprendendo Novo screencast E aí eu ensinei eles Ah, ele fez as enquestas do GeoGebra E aí a gente gerou um PDF com vídeos O PDF dele tinha vídeos ensinando Os alunos usavam o GeoGebra Depois propunham um problema No documento que ia para o aluno Não tinha os vídeos de resposta Mas o professor tinha como fazer as tarefas E aí pesquisou para contar a fundamentação E fala basicamente a mesma coisa Só que é uma definição mais comprida Que é uma técnica que permite Todas as ações realizadas pelo usuário no computador Então se o usuário der um clique Se o usuário errar e der uma xingada Vai aparecer também A gente pode tirar ou pode deixar Se fizer um vídeo mais espontâneo Os meus filhos diretos Sem falta cobrir Digo, ah, errei Errei, tá, beleza Segue o bairro Essa captura inclui Os movimentos do mouse Os cliques E alguns documentos do Enquest Permitem que eu lê um Zoom Inclusive Na parte que interessa A vantagem do ensino Já que a gente está falando aqui De ensino de Química É a possibilidade de mostrar visualmente Para os estudantes O que deve aparecer na tela Quando eles estiverem usando um software Por exemplo, vamos supor que eu queira ensinar a usar um software Teve um outro aluno Que eu 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 não cheguei a orientar Era um aluno de Química Lá de Santa Maria também Mas ele Tinha a orientadora Mas ele queria usar tempo Para o screencast Professor, você me ajuda Juntos Sem problema Então, ele foi para uma escola pública Ensinar os alunos a A Orgânica A Química Orgânica Usando um software De desenho de estrutura Chamado Extra Alchem É um software bem simplesinho Bem Bem bobinho Entre aspas Bobinho não Porque ele ajuda a ensinar Só que ele não tem mais recursos Por que ele não escolheu aquele software? Porque aquele software Ele também tinha no computador da escola A versão Linux O Extra Alchem Então, eu ajudei ele a fazer este inquest E aí a ideia O professor fornecesse O nome da estrutura Orgânica E os alunos Tinha que desenhar um software E mostrar para o professor Só que para isso Tinha que ensinar um aluno A usar o software Então A ideia de este inquest Também pode ser esta Tem que mostrar Como um recurso pode ser utilizado Os este inquest São fáceis De preparar De criar Se ocorrer algum problema Eu posso criar outro Para substituir rapidamente Alguns permitem até Que eu não precise gravar de novo Mas se o digital Já foi feito Então Atualizar e modificar É uma coisa simples E para a geração de conteúdo digital Ser uma coisa Que é muito boa E aqui na definição Do Peterson Eles podem controlar Uma narração em áudio Eu atualmente Tive preferido bastante Narração Ao invés de descrição Com notas visuais Em 2004 Esse termo Screencast Foi empunhado Tinha vários termos Em uso Corrente E esse termo Foi o termo preferido Porque não tinha Nenhuma patente Nenhuma empresa Que lhe tivesse patente Sobre esse nome Então Foi screencast Ou screencast Bom Pati Você vai aprender Cansei Cansei Vocês também Eu vou falar rapidamente De alguns Ótens Grafinidos A maioria do Peterson Não só tem esses fatos Nenhum monte Só que assim Eu Eu só mostro coisas Que eu uso Então não adianta nada Eu mostrar o Cantagy Por exemplo Eu não uso Porque é pago Ah, pessoal Mas pode piratear É, realmente Pode piratear Mas aí Imagina Minha falta de ética Chega aqui E dizer Pessoal O negócio é o seguinte Vamos usar um software pirata Que é chato, né Sem contar Que se tu fizer isso Na escola Pode melhor Impulação também Direção Como notas Vamos usar um software pirata Tá Tá Tudo bem Que eu usar Mas Esconde bem Eu só uso coisas Que me permitem usar de graça Então Dos que eu já utilizei E que eu recomendo O uso Eu vou falar No Studio O TextMeet Jim O Ink E o Flashback Express Record Pô, professor Mas precisa saber Só quatro Solta Diferente De screencast Não, não precisa Tu pode ficar No Studio E ser feliz No resto da vida Tu pode ficar Cordinho também Beleza Ótimo software Pode ficar qualquer um deles Todos eles são bons Só que Eu tô sempre procurando Novos softwares E procurando Um uso educacional Adequado Pra eles Porque Muitas vezes O software não tem Não foi feito Para a utilização Educacional Mas eu sou teimoso Eu vou lá E dou um jeito De achar um uso educacional Pra ele E cada um deles Tem uma vantagem Na hora de criar videoaulas Eu vou falar um pouquinho Sobre as vantagens De cada um Então O primeiro software Que eu vou falar O CancStudio O CancStudio Ele é um software Gratuito Ele é da mesma empresa Que produz isso Do Canterge O Canterge Tem bem mais recursos Mas assim Pra gente fazer Uma aulinha Despertenciosa É um bom software O que ele tem De vantagens Ele grava Os screencasts Em dois formatos Principais Flash Ele é ali O formato flash Infelizmente É um formato Pesado E que está Caindo em desuso A indústria Está Digamos por Contando o flash Porque ele consome Muita banda De internet E a gente sabe Que banda De internet É um negócio Que está Complexo Hoje em dia No Brasil As empresas Acham que a gente Está gastando banda Demais Pobrezinhos Eles estão Em muita falência Horário Mas Ele também Grava em ADI ADI é um formato Que dá para ser visualizado Em qualquer Player de vídeo Qualquer Media Player Da vida Pode executar Os nossos screencasts O que ele tem de legal Ele permite Inserir balões De mesmo Além de gravar Sua voz Ele permite Colocar balões Nisso E o que eu acho Legal É que Você pode fazer Isso Depois do Screencast Gravado Aliás Minuto 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 Não O CamStudio Ele quer que você Coloque o balão Na hora Que você precisa Colocar Então Uma desvantagem Para poder Fazer o screencast Com os balões Do CamStudio Você tem que ter Muito bem claro O que é gravado Ah eu sei que agora Eu quero botar Uma observação No pessoal Ah então Agora eu vou pausar O vídeo Recebi o balão Vou continuar Gravando Com o balão Ali Quando eu quiser Tirar o balão Pausa o vídeo Retire O balão Então Ele permite Ele permite Um vídeo Bem legalzinho Bem positinho Mas você tem que ter Em mente Bem certinho O que você quer gravar Então A participação Dele É bem Pobrinho Bom Como eu tinha falado Foi o primeiro Software de screencast Que eu criei Que eu usei Na verdade E foi O trabalho Da Ana Carla Da Feu Aliás Eu espero que eu assista O vídeo No meu lugar Ela criou Uma série de screencasts Para o uso de um software Chamado Na época Chamado Screenstraw Agora tem outro nome Axel Race Ele não é um software Para a educação Ele é um software Que o pessoal pesquisa Na área de orgânica Ele tem ferramentas Muito poderosas Para a geração De estruturas De ações químicas Para a publicação Em revistas Da área dura Ele não foi feito Em educação Mas Ele tem Muitas ferramentas Boas para fazer Informática E eu estou pensando Para falar Na Carla Que esse software A gente aprendendo A usá-lo E ensinando As pessoas A gente vai saindo Do mesmismo Ah Todo mundo fala Que o Biscate O Biscate É um Um Outro switch Lá Que eu esqueci O nome Que é bem utilizado Para a produção De orgânica Esse aqui Ninguém fala Não tem nada Em português Esse é médico Vão fazer Vão Então o que ela fez Ela fez Uma série De tutoriais Tá Não tem Namação Na época Eu não Não dava Muito de progresso Para isso O que ela fazia Ela pegava No campo estúdio Abria o software E aí Ela ia bem Passo a passo Clicando em cada botãozinho Tá Para mostrar Como é Que se desenha As estruturas Então Você pode Fazer isso Na forma De captura De tela Fazer um Manual Passo a passo Mas aí Agora Clica aqui Agora Clica ali Agora Clica colar É bom É É bom Ajuda Ensina Mas Você vê A ferramenta Em movimento Em ação É bem melhor Então A Ana Carla Fez Vários Enquestos E nós Geramos um manualzão Também Com todas as funções Do software Ela traduziu Foi um bom treinamento Para a pós-graduação Dela Ela teve que ler Bastante em inglês Né Em pós-graduação Não adianta Você tem que fazer Exame de proficiência Em uma língua estrangeira Geralmente A primeira é em inglês No doutorado Fizendo uma segunda língua Geralmente O pessoal faz espanhol É Alguns universais Nem permitem espanhol Fizendo uma língua Tipo Francês O russo Alemano Né Mas foi um bom treinamento Para ela E aí A gente colocou Todos esses Screencasts No site Tá Se vocês quiserem Dar uma visitadinha É Tem não só Os vídeos Screencasts Como tem O manual Que ela gerou E tem a versão Do software Que ela utilizou Lá Para fazer download Ele já não tem mais Esse nome Ele já é de outra empresa Agora Mas é um software Que eu acho bem legal A seguir Encomendar a utilização E esses vídeos Foram gerados Por ela Ela gerou Mais de uma versão Até ficar bom E aqui no site Tem Vários vídeos Explicando Como desenhar Moléculas complicadas Como representar Isomerias E trans Como representar Compostos cíclicos Aromáticos Ligações duplas Triplas Rotação 2D e 3D Nas moléculas Tem Um monte de coisa Aqui Tem duas páginas De streamcasts Pra mim É um É um belo exemplo De como a gente pode Utilizar Streamcasts Pra ensinar A usar um software Por exemplo Então nesse site É cíclicosutorial.postreino.com Que está o trabalho Da Ana Seguindo Esse software Que eu descobri por aí É o Dink O Dink Ele é um software Bem legalzinho Porque ele faz Não só captura de vídeo Em streamcasts Mas ele faz também Captura de tela E muitas vezes A gente precisa Incluir uma captura de tela Num trabalho Num relatório Até mesmo Num trabalho de conclusão Às vezes A gente precisa Capturar uma tela E a ferramenta De captura de tela Do Windows Ela Ok Ela existe Dá pra usar? Dá Mas o que acontece Você fala lá No shift de print screen Olha a captura de tela Que vem nos novos Windows Pode capturar A barra Aquela barra No embaixo A hora Aí você está ouvindo Lá uma música Do Ristate Imagina A pessoa sabe Que vocês estão Do Ristate Vergonha Bicadê Né Você tem que Proteger a sua intimidade Não é Porque você está Capturando a tela Do seu computador Que você tem que Pensar para o mundo Tudo o que você está fazendo Né Então O O DIN Permite capturar telas Só a parte Que você quer E ele ainda Permite inserir comentários Flechinhas Caixas Coloridas Ficam muito bonitas As capturas de tela No DIN Que desvantagem Que ele tem? Ele só grava Em Flech Tá Então São cinco pesos A dispositivos Que possam executar Mídias Em Flech Normalmente Os navegadores Fazem isso Chrome O 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 Microsoft Edge Todos eles Executam Flash Mas Ao menos tem que ser uma desvantagem Porque ele tem uma vantagem Para compensar isso Bom O problema é que a versão gratuita dele grava só até 5 minutos no tipo de screencast Então se você quer usar o DIN Saiba que ele vai fazer uma coisa rápida É papo Gravei o vídeo com o DIN E está gravado Só que ele tem essa vantagem aqui Ele tem um repositório de screencast online Você grava o screencast com ele Você pode salvar o seu computador Ou Colocar online E esse repositório que ele oferece Para você Ele permite que você Compartilhe o screencast com o professor Por exemplo, se você quer mandar vídeo aula para um aluno Ou para um colega Você não precisa mandar um arquivo Tipo 90 MB 8 MB Por e-mail Você manda o link Ó meu Te vira aí para baixar Você quer colocar o link em uma postagem Num blogzinho Bota o link lá Ah, eu quero que ele fique incorporado no meu blog Ele dá um código de incorporação Aparece uma rocha na linha A pessoa se escuta direto no seu blog E por aí vai Eu fiz uma Uma capacitação lá na minha antiga universidade Federal do Fronteiro Sul O pessoal manda letras E eu ensinei Beabá de criar um blog no blogspot Como criar uma conta Como escolher o formato do blog O layout Como postar imagens Como postar vídeos no YouTube Como postar documentos do script O que eu fiz lá em xergo No sul Calamei Olha o número Sabe? E aí, mas chegadinho O que eu fiz? A perguntinha Então pessoal, hoje eu sou auxiliar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, bom, obrigado. Aí, isso é a volta. Agora vamos ensinar a postar um vídeo... Jogar tudo no repositório online dele, screencast.com, e depois só colar os links de incorporação Eu escolhi um dia de e-mail para criar todos os vídeos e colocar num blog que eu coloquei para o pessoal da capacitação. Eu vou clicar aqui nesse vídeo só para vocês terem uma ideia de o quão bom é esse repositório online dele. Vocês vejam que eu tenho aqui uma pasta para disciplinas diferentes que eu dava na universidade em Santa Maria. A capacitação do pessoal das letras, lá do celular, está tudo aqui dentro. Se eu clicar aqui nessa pastinha, então tudo aqui, vídeo 1, vídeo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e até o 18. Voltando, aqui tem tutoriais de uma linguagem de programação internacional chamada NetLow. Eu mostro como usar várias simulações NetLow. Tem tutoriais feitos com outras ferramentas de screencast que eu gravei aqui dentro. Até vou deixar aqui e depois vou mostrar para vocês. Então, assim, isso é muito cômodo, porque se eu perder o meu material, por exemplo, o computador não crash lá. Perdi tudo. Não, não perdi tudo. Se eu perder, estão salvos lá não. Isso é uma coisa que eu acho que é uma grande vantagem do jingle. O outro software que eu descobri é o Wink. O Wink é aquela piscadinha de ônibus. O Wink é um dos que eu acho mais legais, mas eu não uso tanto, porque eu deixo ele reservado porque eu quero fazer uma coisa mais elaborada. Eu até queria ter criado uma aula realmente interativa com o Wink para hoje, de química, que de outro software eu já tenho. Eu até cheguei a criar a estrutura do joguinho, joguinho bem mesmo. Mas eu não tinha o Wink instalado no meu computador, eu instalei outro. E a versão que eu criei, então, foi um pouco diferente do que eu estava acostumado a usar, então eu não consegui gerar o screencast que eu queria com o Wink. Mas eu vou falar mais ou menos sobre minhas geradas do Wink. O Wink também só grava em flash, mas ele te fornece o arquivo flash com código para você incorporar no site. Então você pode colocar no site o screencast que ele grava. A vantagem dele, tu pode gravar o screencast com o tamanho que tu quiser. Quer fazer de duas horas de duração? Pode fazer. Pode fazer, ele não vai reclamar, se tiver espaço no disco ele deixa gravar e segue o bairro. Por que que ele permite vídeos longos? Por que que ele permite vídeos longos? O que que vem a ser o screencast? O screencast é assim, você está lá mexendo o mouse, o software de screencast, qualquer um deles que ele fica fazendo, ele fica tirando instantâneos, ele fica fazendo capítulo de tela. E você pode saber, inclusive, quantos capturas por segundo ele pode fazer. Normalmente eles gravam 15, 20 capturas por segundo. Se quiser pode gravar 30. Então, em um segundo, quando você está movendo o mouse, ele vai... Ele vai mostrar o mesmo tipo de fotos, né? Aqui. O ink, ele permite que você veja o que está sendo feito. Depois que você grava, aparece embaixo ali, numa barrinha, todas as telas que ele capturou. Aí você pode correr uma por uma. O mouse, o teclado, e aí você vê o seu mouse. Né? Passo a passo. Quando ele executa na velocidade normal, você tem a impressão de que o mouse tem movimento. Aí com o ink, você chega lá e diz assim, bom, aqui, pá, nesse quadro, eu quero botar um botão de ação. O botão de controle. O botão de controle, ele se titula o seguinte. Quando o usuário colocar um botão de controle, o vídeo para e só continua quando o usuário clicar no botão. Então, você está lá bem empolgado. Então, hoje eu vou falar sobre os alcance. Os alcance, blá, 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 blá. Pá, botão de controle. Acertinho. O cara só vai seguir se clicar no botão. Aí você pode fazer uma pergunta para ele. Responda agora. Os alcance são caracterizados por ligações simples entre carbonos? Sim ou não? Aí você bota dois botões. Aí ao lado do sim, você bota no botão de controle, e ao lado do não, você bota no botão de controle. do outro. Aí quando você gravou o vídeo, né? Já pensando que vocês iam dar opções para o cara, vocês vão gravar as boas respostas possíveis. Então, você vai fazer assim. Sim. Ah, parabéns. Realmente, eles são caracterizados por ligações simples, signa, blá, 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 blá. Aí você para ali. Aí você volta os que você tiver fazendo, se for o slide, por exemplo, volta ou adianta para a posição do não. Aí você vai falar. Não. Você errou. Blá, 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 blá. Aí na hora que você vai editar o link, quando você bota o botão para o sim, você dá o seguinte comando para o botão. Se o usuário clicar aqui, leve para o quadro número tal. Se o usuário clicar não, leve para o quadro número tal. E aí quando você chega no finalzinho do sim, você bota o botão para... Você quer voltar para a explicação? Aí volta lá para o quadro original. Gente, e aí é que vem a história do usar esse inquest para fazer os videoaulas. Vocês querem ensinar o aluno de vocês. Vocês estão no estágio. Pegaram o organo. Estão explicando para o cara, explicar o cano. Não entra na cabeça e divida. Você tem só duas aulas para aplicar a ligação dos organos. Você tem que seguir com o conteúdo. Você tem lá oito, dez funções do organo que eles têm ensinado. E você não consegue. Você não pode abrir a cabeça do aluno e enfiar o conteúdo lá dentro. Cada um tem um tempo de aprendizagem. Você não pode brigar o que vai aprender. Mas, pô, o pessoal usa a internet, usa o YouTube, usa o site. Por que não aproveitar a ferramenta para dar uma aula fora do horário de aula? Pessoal, eu vou fazer um trabalhinho, porque vocês não têm que acessar um site. Pode ser no laboratório de informática da escola. Ou a gente pode marcar um dia que quem estiver no notebook, traz o notebook. Ou usa o meu mesmo. Que eu não recomendo. Que pode estar aqui. Mas aí vocês fazem isso. Pedem para o cara fazer aquela atividade extra classe. Vocês vão dar todas as explicações que tem que dar no vídeo. O vídeo não cansa de dar explicação. A garganta não seca. A paciência não acaba. O amor por ensinar está sempre vivo ali no vídeo. Tem horas que a gente desanima um pouco de explicar, explicar, explicar. Mas a gente é professor e volta. Somos brasileiros. Não assistimos nunca. Mas o vídeo faz isso com excelência, porque ele nunca cansa. O vídeo nunca se cansa. O aluno pode até cansar o vídeo, mas o vídeo não cansa o aluno nunca. Então vocês dão opções de interagir com o conteúdo. E eu acho que essa é a maior vantagem do uso dessa ferramenta ruim. Vamos seguir aqui. E a ferramenta que eu descobri há bem pouco tempo. É o BlueBerry ou BlackBerry. FlashNex Express Recorder. É uma ferramenta. O Recorder é gratuito. As outras ferramentas da empresa não. Mas esse aqui é gratuito. O que eu gosto dele? Ele permite gravar em Flash também, mas ele sofre em AVI e em outros formatos que vocês quiserem. A mesma é bem bom. Só que ele grava uns 5 padrões diferentes de AVI. Já mostrei isso aí. Permite vídeos longos. Se o HD de vocês tiver espaço, ele grava, ele grava, ele grava, ele grava. E ele permite uma edição posterior. Ou seja, eu posso pegar o vídeo e aí eu quero mostrar uma parte. Eu tentei fazer isso ontem no Zoom, mas tem isso aqui. E tem uma coisa que eu acho impressionante. E eu vou usar isso aqui. Eu vou chegar nisso aqui. Ele grava direto a saída de áudio no computador. O que é isso? A maioria dos softwares de screencast grava a minha voz aqui no microfone. Ele gata a minha voz no microfone no computador. Só que se eu tiver o meu áudio gravado, por exemplo, no próprio computador. Está dentro de um arquivo IP3. Ou foi um powerpoint que eu navei. E eu tenho aqui para mostrar isso. Os softwares de screencast vão fazer o quê? Porque eles vão esperar o computador jogar o som, as caixas de som. E vai gravar o que ele tiver ouvindo na caixa de som. Eu vou colocar o computador que eu vou colocar na caixa de som. No ar de velho. Vai ficar uma voz ruim. O Blueberry não. Ele faz o seguinte. Ele sabe quem é a placa de som no computador. Ele vai lá e intercepta os sinais da placa de som. E grava direto no software. Aí, se você quiser, você pode gravar o que sai da placa de som e a sua voz. Funciona. Eu testei. Mas, ele também permite gravar só o que sai da placa de som. Daí, você pensa assim. Não ouve o microfone. Mentiroso. Ele falar, você não ouve. E aí, você pode cantar uma carena ali que ele não vai gravar. Ele vai gravar só o que sai da placa de som. E saindo de um brinco bonito e legal. E eu vou focar a produção de vídeo-aulas aqui, nesse fundamento. Embora, antes disso, eu vou mostrar as outras para que vocês vejam as potencialidades. Que tipo de aulas dá para que vocês vejam? Aulas ou tipo de tutorial. Qualquer aula que eles façam. Vocês vão no Youtube lá, procuram procurar gameplay de Minecraft. Está cheio de piazinhos lá. Olha, eu sou DJ cabuloso e hoje eu vou ensinar como caçar creeper no Minecraft. Tá? Eu não gosto de construir as coisas e destruírem minhas casinhas. Raios deles. Mas, tudo bem. Mas, qualquer um deles permite gravar esse tipo de vídeo. Aula de tutorial operativa. Eu recomendo o uso do Winf para isso. Aula expositiva. Tá? A minha, meu foco vai ser aqui ó. Usar o flashback express junto com o PowerPoint. Porque o PowerPoint é uma coisa que você sabe usar bem. E eu queria, gostaria, desejar, mas não puder fazer aulas tipo Whiteboard. Então, eu vou ter aqui futuramente. Ou seja, eu tenho um próximo vídeo. Tem um software muito bom chamado Alcançã Coré. Que permite fazer esse tipo de aula. O Whiteboard, para quem já assistiu vídeos lá do Kana Kari. O cara, ele pega uma mesa digitalizadora, uma caneta digital e vai escrevendo na mesa e vai saindo na tela. Ele pode ser vídeozinhos dele mesmo falando. Ele pode abrir um documento na própria tela da aula. Se chama Whiteboard porque simula realmente uma aula no quadro branco. E aí eu descobri que esse software, esse outro software tem duas coisas legais. Ele permite gravar vídeo aula no formato Alcançã Coré. Ele permite gravar no formato podcast. E ele permite gravar no formato filme. Adorei. Eu estou ainda para aprender essas ferramentas. Então, futuramente a gente faz uma notícia sobre ele. Bom, aula tutorial. Vou mostrar um pouquinho mais rapidinho para vocês. Uma aula tutorial. Então, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês como baixar e instalar o Team. Espero que carregue. Estão carregando ali uma aba ali. Olá pessoal. Nesse tutorial de hoje eu vou mostrar como baixar o software de screencast gratuito TexMid Team. Então, eu vim aqui do Google, digitei Team. Ele me forneceu o site do software da empresa TexMid. Vou clicar ali. Já cair direto na página de download da versão gratuita do software. Que a única limitação é que os vídeos gravados tem no máximo 5 minutos. Escolha a versão Windows para download. Aqui ele informa onde vai aparecer o download. Se você estiver utilizando o navegador Chrome. Onde vai aparecer o download. Então, se o navegador for Internet Explorer. E se o navegador for Firefox. Ou seja, Firefox vai aparecer assim. Eu já baixei o software previamente. E eu vou instalar o dois cliques. No instalador do programa. Que já tinha sido baixado antes. O processo de instalação é bastante simples. Você aceita as condições de instalação. O botão de instalação daí fica ativo. Você clica no botão instal. E ele vai... Deu pra entender como é que conseguiu, né? Veja que esses cliques aqui eu já coloquei no YouTube, né? Então... Ele foi gravado com o Newberry Flashback Express. Aí salvei minha VI. Joguei pro YouTube. Botei as tags. E... Coloquei o link na... Na postagem. Na postagem não. No material de aula aqui. Eu peguei e atribuí aqui esse interesse. Quando eu ficar descontrou eu caio lá no vídeo do YouTube. Esses próximos aqui mostram... Pra vocês depois que vão acessar... Esse material... Vocês não vão aprender tudo aqui. Não dá tempo. Muita coisa. Mas lá com toda a calma do YouTube vamos fazer aquela coisa. Então... Aqui vamos baixar e instalar o software. Aqui vamos criar uma conta no SkinCast.com. Pra vocês salvarem... Do SkinCast de vocês. Nesse único vídeo aqui eu mostro como... Fazer uma capinha de tela. E como fazer um SkinCast com o Budin. E aqui por último... Eu tenho tutoriais de que... Do Camisúnico. Acho que eu fiz no site da Ana. Acho que eu botei duas vezes. Tá? Aqui é uma aula tutorial. Passo a passo. Como fazer? Como proceder? Evita o que eu estou fazendo que você não vai errar. A não ser que versão Bud. Pode ser isso também. Aqui eu queria ter criado... Uma aula interativa... Do tipo assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu pretendia fazer. Eu inventei de brincadeira aqui um jogo do álcool. Bem besta mesmo, tá? Não me culpe que vai ser uma coisa idiota. O que eu faria? Eu abriria o link... Né? E gravaria o seguinte. Jogo do álcool. Qual dessas moléculas é um álcool? Só que na hora de gravar no link eu falei assim, ó. Qual dessas moléculas é um álcool? Aí deixaria uns 10 segundos nessa tela. Aí passaria pra próxima. Ó, você escolheu o composto inorgânico. Tente de novo. Deixaria uns 10 segundos nessa tela. Passaria pra próxima. É, você selecionou um açúcar. Tente mais uma vez. Ah, agora sim. Você escolheu um álcool. Ah, os álcools são caracterizados como possuívo funcional OH, ligados a uma cadeia carbônica. Embora os açúcares contenham vários movimentos de hidroxila, eles merecem a sua própria categoria. Você chegou ao fim desse jogo. Aí eu teria gravado no link e depois o que eu faria? Eu chegaria lá no link e diria assim. Bom, jogo um álcool. Qual desses é um álcool? Aí eu colocaria um botão de ação do lado de cada molécula. Se ele clicasse no cloreto sódio, eu pularia pra parte de só cloreto sódio e falaria. Ó, infelizmente você escolheu um composto inorgânico. Aí eu colocaria um botão de ação. Volte para o início. Eu voltaria lá pra escolher o álcool. Aí o cara clicaria no açúcar. Aí o botão de ação levaria até os slides, né? Até a parte que eu falo, ó, você escolheu um açúcar. Aí seria aqui o botão. Volte para o início. Aí estaria na terceira opção. O botão de ação levaria para a resposta certa. E aí ficaria aqueles 10 segundos ali, eu colocaria um botão. Clique aqui para finalizar. Aí eu iria daqui aqueles últimos slides explicando, ó, os álcool, os álcool possuem o agrupamento do álcool. Se você quiser, obrigado por ter jogado. Então, veja aqui, algumas coisas diferentes. Um é o gráfico sequencialmente, certo? Dá uma importância em que ordem que vai aparecer. E lá no link que eu dou a ordem e dou as opções pro camarada escolher. Então eles se prestam dessa parte. Pode ser feito no PowerPoint e também depois mandar... Sim! Inclusive eu tenho uma outra oficina. Geração de livros eletrônicos eu partia de um PowerPoint. Eu faço uma árvore, tá? Eu mostro assim, tá, sempre um PowerPoint. O que que dá pra fazer com ele? Aí eu tenho assim umas 9 opções diferentes que dá pra fazer com PowerPoint. Eu sempre tento partir numa coisa que o pessoal domina. Fazer slides é uma coisa que todo mundo faz. Bem ou mal, mas faz. Professor, mas os slides têm que ser salvos como imagem? Aí depende do que a gente vai fazer. Se eu quiser fazer um screencast, eu não preciso salvar mais nenhuma informação, não vou com mais dinheiro. E aí depois eu dou um uso com o software de screencast pro PowerPoint. Agora se eu quiser fazer um vídeo, eu preciso salvar imagens. Mas dependendo do que eu quero fazer, o meu ponto de partida sempre é um PowerPoint. Então, aqui ó... Fala! Essa parte da questão errada aí, ela pode ter um temporizador? Então, tu clica ali, ela vai pra errada pelo tempo e volta sozinho? No link! No link! Não tenho certeza, né? Mas existem outros tipos de softwares que dá pra fazer isso. Tem... 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 Tem os softwares pra criar tipidades interativas, como... Hot Potato ou JP. E dá pra fazer isso, por exemplo. Eu vou mostrar rapidinho aqui ó... Uma aula interativa com o Wink, que tá gravada lá no screencast.com. Eu fui no site do Molecular Workbench, em simulações de física, química e biologia. E... Eu criei... Esse tutorial aqui é mudo, tá? Essa aula interativa aqui é mudo. Aqui eu tô mostrando como é que se grava com o Wink. Então, eu tô mostrando todo o processo passo a passo de como é que se grava no screencast com o Wink. E aí, o plano de fundo é uma simulação de fisico-química, sabe? Tá? Mas eu tô mostrando passo a passo. Abra aí esse link aqui, clica ali, não sei o que, não sei o que... Pra quem tiver interesse de usar o Wink, esse tutorial aqui ajuda a utilização dele. Tá? Ó... Aí, isso que eu queria mostrar. Eu primeiro gravei toda a ação na tela, né? E agora eu tô com a tela do Wink aberta. Tá? E agora eu vou mostrar como é que é o processo de edição. Então, aqui todas as telas capturadas. Aí eu vou inserindo uma janela de boas dúvidas, um texto, né? Tá? Bem-vindo! Esse é o meu tutorial de como criar tutoriais com o Wink. Um tutorial de como criar tutoriais, entendeu? Um negócio de insétimo. Botei ali, ó... A mensagenzinha, tá? Só que aí eu quero que os usuários só continue a assistir o Wink se aplicar no botão de ação. Então, eu inseri um botão de ação, colocando o lado aqui, e eu vou programar esse botão para levar para um slide mais adiante. No caso, é um slide adiante só, pro vídeo seguinte. Tá? No próximo slide... Bom... No padrão anterior, isso seria o botão de ação. Né? Ah... E agora, você clicou no botão e você caiu nessa tela aqui. Tá? Aí, eu tô explicando aqui. Aqui, ele ficou mexendo no erro. Não tem erro aí. Tá? Mas assim, esse vídeozinho aqui, ele mostra bem passo a passo como criar tutoriais com o Wink, se vocês tiverem interesse de utilizar essa ferramenta. Esse vídeozinho aqui explica bem passo a passo o que vocês têm que fazer. Seguindo o baile aqui. Aula de positivo. E é aqui que vai ser o foco dessa palestra. Primeiro passo. Criar um PowerPoint bem curtido. Tá? Evitem colocar texto demais no Google. Não gosto de botar muitos textos. Ai, não vai ficar muitos slides. O professor X vai xingar. Azar, cara. Quem é que diz que tem que ser só 10 slides? Tá, a pessoa diz que pode ser 15, mas... Cara, se quiser querer esses 50, queria. O importante é que o usuário, quando for olhar o vídeo feito no seu PowerPoint, ele não fique sobrecarregado de informações textuais. Tem 20 frases. Você e eu, divido essas 20 frases em simples slides, já fica bem melhor de mim. Ai, eu uso só Tiny, Roman ou Arial. Cara, que tanta fonte aqui. E logo, mas agora é uma fonte diferente. Não precisa ser uma fonte canigráfica imitando alfabetos finílicos. Não sei eu. Pode ser uma coisa legal muito maluca, né? Bom, então vocês criam o Zai Show. Segundo, narração e gravação. Tem duas opções. Vocês criam o PowerPoint. que é necessário no software de streamcast e começam a gravar a tela de apresentação do PowerPoint. Enquanto o software de streamcast está correndo, vocês vão nadando. É uma opção. Ou, opção dois. Vocês nadam e gravam a voz no próprio PowerPoint e depois só vão passando o PowerPoint e o software de streamcast vai gravando. As duas funcionam bem. Ah, mas eu tenho um caio para minha voz, professor. Minha voz parece uma taquara rachada. Aí tem o uso de anadar. Vocês podem pedir para um site ou para um software ler o texto e você escrever e ele vai falar com aquela voz robotizada. Mas, pelo menos, não vai ser a voz da gente. Eu estou ralado. Tinha streamcast com a minha voz. Depois vocês fazem o streamcast no Slideshow e depois sobem para o YouTube, por exemplo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz para uma aluna especialização na celular essa técnica. Ela criou o material que ela criou para borboletas. Essa técnica trabalha sobre borboletas. Do qual eu me orgulho muito. Porque é um assunto completamente diferente de química. A aluna veio com a ideia, mesmo de esquecer dela, ela trabalhou com as borboletas, que são pouco estudadas na biologia. E ela disse, professor, eu não quero perder esse trabalho aqui na especialização, eu queria continuar a fazer isso. Eu digo, beleza. Tu entra com a parte da biologia, te garante, garanto. E se garantiu. E ela se garantiu muito bem nisso. Ele disse assim, eu entro com a parte das TIC. Ela disse, ótimo. Mas eu não consegui fazer, professor. Vai. Não só conseguiu, mas fez a lei. Foi excelente, amor. Então, eu peguei o material dela e montei em PowerPoint. Aí aqui eu explico como usar ferramentas de gravação de áudio no PowerPoint. Aqui tem umas dicas que gravaram em um ambiente silencioso. Leia de forma pausada, porque o cara que está assistindo e ouvindo, ele pode não ser gaúcho. E a gente fala muito rápido isso. E o povo lá do Norte, do Nordeste, não entende o que a gente fala. Então, falem devagar, porque tem pessoas de outras regiões assistindo. Aí aqui tem um tutorialzinho que eu vou mostrar. O início dele, pelo menos. Como é que a gente faz no PowerPoint. Depois eu vou mostrar um que eu brevei ontem. Isso aqui é para o PowerPoint do Office 2007. O que eu tenho aqui é que o 2010 já roubou. Bom, para que nós possamos gravar um vídeo com som, a minha dica é que comecemos... Retirei imagens elaborando um PowerPoint. Aqui eu elaboro um PowerPoint sobre borboletas. Retirei imagens de uso livre na internet e preparei uma apresentação. Aqui é o avatarzinho. Então, eu quero começar a gravar um som a partir do segundo slide. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar a narração. Apresentação de slides e gravar a narração. Ao clicar no botão gravar narração aqui na aba do menu apresentação de slides, aparece essa janela. Então, para isso, eu vou alterar a qualidade do som. Eu vou colocar o som a melhor qualidade possível. 11.025 kHz, 16 bits estéreo. Posso colocar o nome aqui na minha gravação e vou dar OK. No momento em que eu estou pronto para começar a gravar a minha narração, eu aperto o botão OK e começo a gravar. O que vai acontecer? O PowerPoint vai perguntar se você quer sincronizar a sua fala com a sua passagem de slides. O que significa isso? Ele vai gravar um áudio para cada slide. Então, no momento em que você finaliza a gravação, vai aparecer aqui no cantinho esse sinal de alto-falante mostrando que o PowerPoint gravou um áudio para esse slide. No próximo slide também vai ter um alto-falante dizendo que a gravação foi feita. E aí pergunta, você pode começar a gravar a narração em qualquer slide? Desejo começar a gravar em slide atual ou primeiro slide? Eu quero só partir do slide atual. E aqui é feita, então, a gravação de som. Então, tudo o que eu falar aqui, o PowerPoint estará gravando. Quando eu me deram satisfeito em ler o texto do slide, eu passo anualmente o slide e o PowerPoint começa a gravar um novo áudio nesse segundo slide. Quando estiver satisfeito novamente, eu, mais uma vez, mando se conseguir e ele começa a gravar um áudio no novo slide. Ok, estou satisfeito com a gravação. No momento que eu apertei até em Liesk, ele pergunta se as narrações foram salvas em cada slide e se eu desejo também salvar os intervalos de slide. O que significa salvar intervalos de slide? Significa que quando for exibir o PowerPoint tela cheia, ele vai tocar sozinho o áudio de cada slide e vai passar sozinho para o próximo slide sem precisar dar uma hora no aparelho. Essa técnica é fundamental para que nós possamos depois a gravar um vídeo com a ajuda de um programa de streamcast. com a ajuda de um programa de streamcast. E isso insere então esse tutorial. Ele insere todos os slides com sombra gravadinha. E aí, como resultado, eu tenho aqui... Eu tenho essa vídeo aula no YouTube. Aí eu disse assim, o pessoal vai ficar chateado que eu vou mostrar um negócio de biologia. Daí ontem de noite, essa madrugada na verdade, eu peguei uma postagem antiga do meu blog sobre osmose. Você sabe como funciona a osmose? Mas já me gostou de falar. Então, venha aprender a se ver. A voz está calma, porque era três e meia da madrugada, a galera no hotel estava dormindo, né? Então, não podia falar muito alto. Mas eu fiz exatamente isso. Eu peguei meu PowerPoint. Um dia, você já usou o termo? E comecei a falar sobre cada slide. Veja, tem um monte de texto, né? Sabe ao menos o que significa. Mas, para quem não enxerga, esse conteúdo pode ouvir a compreendência de cada slide. Isso é muito importante. É importante não deixar um fluido branco. Tem que botar alguma coisa visual, para não ficar claro que a valiazice, né? Um fenômeno que pertence ao corpo das propriedades poligiativas. Propriedades que são descritas. Eu vou... Vou passar adiante aqui, ó. Até esse ponto, no meu... Na minha videoaula, eu fico fazendo uma coisa descritiva. Eu fico mais ou menos lendo ou descrevendo o que aparece. E aqui, nesse slide em particular, eu peguei... Um vídeo da internet. Baixei esse vídeo do Youtube, tá? Me inseri na apresentação. O vídeo é mudo. E aí, eu fico nadando no contexto. Explicando o fenômeno do osmose. Aqui, tendo uma quantidade de água maior. Aqui, tem água, mas tem soluto. Então, o lado tem maior quantidade de água. Porque não tem um soluto que atrapalha a quantidade da água. Ele vai receber, através da tonelada de cíteria, a água do lado que tem menos soluto. Vai se tornar mais diminuído. O volume vai aumentar. E, consequentemente, a pressão simpática aumenta. O vídeo não fala nada disso. Mas eu falo. E eu preciso de um elemento pessoal, de uma coisa em movimento. Para não ficar só de tela de olhar o meu envio. Você tem algo? Capte a atenção. Quando vocês forem criar isso para as vídeo-aulas de vocês, tentem não fazer vídeos muito bons. Um, dois, meio, dois... Tá bom? Não façam demais, senão o cara quer dizer isso. Acela a boca. E aqui eu dou modificações. O que eu vou fazer? Ao invés de mostrar no meu PowerPoint, eu vou mostrar no... no software BlueBellet. Tá ele aqui. Vou falar. Oi, testando. Um, dois, três. Vejam aqui. Ele está captando o microfone. Pronto. Mas eu posso escolher, com o BlueBellet, captar de uma segunda fonte. Eu posso pegar dos alto-falantes, né? O que sai dos alto-falantes e o que sai no microfone. Então ele vai gravar. Não só o que é captado pelo microfone, mas como o que é liberado pelo palco de som. Então ele vai gravar de duas formas. Então eu posso contar uma musiquinha fundo. Tá? Recomendo uma música tranquila aqui. Não tire a atenção do vídeo. Por exemplo, Baile de Favela. Uma música bem tranquila. Faço uma música. Popular brasileira. Tá? Tati Quebra Barraca, né? Uma outra. Tá? E aqui, eu posso escolher o que eu quero gravar. Se é apenas uma região da tela. Se a tela inteira... Ele vai gravar, inclusive, a meia barra. Certo? Aí eles vão ver o meu lolzinho lá rodando no fundo. Vai ficar meio chato pra mim. Tá? Ou, se eu quero que me ligasse, é apenas uma janela. Então eu vejo aqui na barrinha e ele vai gravar toda a janela. E eu, particularmente, gosto mais de usar a região. Tá? Mas quando eu vou gravar um PowerPoint em tela cheia, eu vou botar full screen. E aí eu vou dar... Ok? Ele vai inicializar. Preste atenção nessa combinação de teclas aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Ele já tá gravando. Já tá gravando. Depois eu posso editar, não tem problema. Fala, Zira. Você sabe como funciona o osmose? Então, o que acontece? Gravei a minha videoaula. Narrei. Peguei o software de Filicat. Ele tá gravando. Ele tá saindo a placa de som. E o que eu estou falando aqui. É uma droga essa programação. Mas eu quero mostrar o que acontece. Se você já usou o tempo, aprendendo pelo osmose. Pô, pode estar rolando o bíblico. Se você usou. Sabe o ouvido? Eu tô rolando a conversão gravada. Ele tá gravando a tela e soma o outro vídeo. Mas não vou descansar. Mas o pessoal não está gravando, não. Posso ter a dormir. Fala, eu vou fazer um videoaula. Não vou fazer isso. Eu vou gravar só o que sai da placa de som. Ah, não sei se eu tenho interesse em fazer comentários no e-mail. Mas é isso. Você tem que pedir para as crianças da casa. Para a mãe não ficar entrando no quarto e mandando levar as meias para a máquina de lavar. Combinar com o cachorro. E parar de latir com o gato. Certo? E se você se lê. O que vai acontecer? Bom. Adiantando, o que vai acontecer? Vai chegar ao final do... Da exibição do PowerPoint. O Blueberry, ele faz esse salvo. Tudo o que eu falei. Tudo o que apareceu no meu slide show. E ele vai te dar uma opção. O que é salvar agora e o que é editado. Se vocês tiverem feito isso em suas condições normais de temperatura e pressão. Você nunca está no latim, sem mãe falando. Sem irmãozinho dizendo que quer ver vídeo dos... Vai ter um pônei. Não é? Se vocês tiverem suas condições ideais. Está na aula gravadinha. Vocês podem simplesmente soltar. Informar para ver ele. E sobre o período de aula para ver ele. Tá? Passe. Para o lado que tem mais um outro de som. Ou seja, o lado mais um outro. Tá. A aula gravada. Vamos ver. Então agora eu vou pressionar as teclas. Ctrl, Shift, S. Que é a... A combinação de... Que é a combinação de teclas que o... Ah, eu acabei se pegando aqui. Não tem problema. Mas na minha apresentação tem isso aí passo a passo. Ele impediria para escolher o formato. O formato AVI. E ele salvaria o vídeo. Como ele gravou muita coisa. Muita tela. E muito áudio. Vai demorar um pouquinho para salvar o vídeo. Vocês tem paciência. Quando ele disser que deu. E deu. Tá o vídeo prontinho. Aí vem. Tá? O resultado de uma gravação com o Blueberry. Vocês viram aqui. Eu mostrei vários que foram feitos com o Blueberry. Tá? Vídeo, vídeo. Que vocês podem executar dentro do celular. Ah, não tem nem computador na escola. Grava no celular. Mostra para os alunos. Olha, passa aqui que vocês podem ver dentro do celular de vocês. É uma técnica que pra mim é ótimo e simples. De usar e te ensinar. E basta o cara saber fazer um PowerPoint. Saber instalar o programa. Que não é muito difícil. E depois utilizar o problema. Que também não é muito difícil. Tem os tutoriais aqui. Tá? Ah, mas eu não gosto da minha voz. Então, vocês podem usar uma batalha. Tá? Não aquele. Que lá é outro. Inclusive, dá para usar uma batalha desse aqui. Dá para usar uma batalha do foco. Que é um site que vocês podem enviar uma conta lá internacional. Tá? É isso aí. A moça é bonitinha aqui, mas na versão gratuita. Ele não permite escolher. Eu dei sorte que no sorteio veio ela. Mas assim, os avatais eram descritos de fornece as coisas mais bizarras do mundo. Cachorro verde com cartola. Uma alienígena com óculos de sol na praia. As coisas sim. Bizarra. 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 Mas, de repente, para criar interesse dos alunos com o conteúdo, não está a doença até vale a pena. Então, vocês podem criar, colocar o texto de vocês lá no blog. Escolheu ao cantar. As presas são algumas masculinas feminina. Mas, inclusive com sotaque de português rositano. Pode. A voz feminina em português brasileiro só tem a Raquel. Tá? Mas masculina tem umas duas ou três opções. Aí vocês gravam a bonequinha falando. O ruim é que ele não te deixa salvar o informado de vídeo, mas é isso. É o Gambiarra Way of Life. Espero que seja no Blueberry Express. Vocês selecionam só a Cristiana da bonequinha e gravam ela falando e o áudio saindo da placa de sol. E aí vocês tem um videozinho que vai aparecer no de vocês, vocês botam lá no slide de vocês e ela lê o texto. Aí a gente tem um caso. Vai lá no Translator do Google, bota o texto e manda ele ler. A moça do Google vai ler com alegria para vocês. E tem ainda um add-on do Google Chrome que é o Speakers. Eu tenho ele aqui. Essa ferramentinha aqui. Eu só seleciono um texto. Agora que eu quero mostrar, não vai aparecer. Ele seleciona um texto e manda ele ler. Ele não está configurado para português, eu esqueci de fazer isso. Mas ele lê em português bonitinho, tá? Desde que vocês configurem. E isso grava uma voz desse cara aqui. Que é uma alternativa bem viável, tá? Aqui tem como é que terminou aquela tarefa com a aula de biologia, né? E aí tem duas opções. Eu posso dar uma fustadinha no meu vídeo gravado no Blueberry Fluminator. Se quiser dar uma incrementada. E botar alguns balões, alguns slidezins intermediários. Ou eu posso simplesmente pegar o vídeo e mandar direto para o YouTube. Como fazer essas duas opções? Eu tenho dois vídeos do YouTube explicando, tá? Só para vocês acessarem. Aqui eu mostro como subir o vídeo para o YouTube. Caso vocês tenham conto no Gmail, tá? E... Eu vou terminar agora. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês. E a paciência de ficar me ouvindo. Tanto na versão do Mal Vivo, quanto na versão do canal. Tá? E agradecer a presença de todos. E me colocar à disposição para esclarecimentos. Ou para o futuro das oficinas. Muito obrigado, pessoal. Aplausos Tá comigo. Tá aqui. Quer que pausa aqui do surf. Pauzão. Pauzão.